O jogador Hulk Paraíba posou recentemente com seus filhos em uma comemoração do Dia das Crianças, enquanto sua ex-esposa, Iran Ângelo, fez um desabafo sobre as notícias do casamento dele com sua sobrinha, Camila Ângelo. Hulk e Iran foram casados por cerca de 10 anos, e dessa união nasceram três filhos, Ian, Tiago e Alice. O casal se separou em 2019, e logo após o término, Hulk assumiu um relacionamento com Camila, sobrinha de Iran, o que gerou polêmica. Atualmente, Hulk tem cinco filhos, sendo dois com sua atual esposa. Durante as comemorações, ele fez uma declaração especial para os filhos, destacando o amor que sente por eles. Iran também fez uma homenagem aos filhos, expressando seu carinho e amor. Recentemente, foi revelado que Hulk e Camila planejam uma cerimônia de casamento para dezembro, já que, até então, eles haviam se casado apenas no civil. Com a notícia circulando, Ira recebeu muitas mensagens de internautas e decidiu se pronunciar, pedindo para que não a envolvessem mais no assunto. Ela afirmou que deseja deixar o passado para trás e focar apenas em boas memórias, evitando reviver a dor causada pela situação. Ira ressaltou que, apesar da intenção de apoio dos seguidores, ela prefere não mais comentar sobre o relacionamento de Hulk e Camila, focando em seu bem-estar e no dos filhos.